Command Shift 5 Ele vai aparecer isso aqui, tá vendo? Aqui você pode, se você der Command Shift 5 Ele já vai aparecer pra você dizer a área que você quer gravar Ou você pode escolher também Capturar na janela selecionada Ou a tela inteira A tela inteira são todos os monitores que você tem Quer dizer, toda a tela que você tem Ou toda a janela do aplicativo Ou uma área Aqui é pra parar a gravação Porque na verdade eu já estou gravando Aqui eu já estou numa outra gravação Que é esta, né? Mas vai aparecer igualzinho pra vocês assim É... A opção E... Essas opções são assim É... Onde que ele vai salvar Assim que terminar O padrão é que ele salva na mesa, né? No desktop Um timer eu pus aqui Meio em 5 segundos Normal é nenhum Se você apertou pra gravar, começa Apertar capturar Ele começa a gravar Simples assim Legal, né? Bom Essa foi a dica de hoje Tchau.